Próxima segunda, Tela Quente apresenta mais uma história bem brasileira. Não é justo ter que sair da peça porque você não tem tempo. Seu pai não quer que você faça teatro. Por consideração ao tempo que você trabalhou com a gente, eu consegui dar um jeito de você não ser demitida por justa causa, viu? Sabe quando você acha que a vida não tem mais nada pra te oferecer? Que as coisas que você realmente queria ficaram lá atrás? Mas parece que quando o sonho é forte, a gente sabe lá no fundo que alguma coisa ainda pode acontecer. Bravo! Maria, eu não sabia que você sabia cantar. Maria, é só um teste. O que você tem a perder? Próxima segunda, logo depois do BBB, Maria. Eu canto porque sou livre. Obrigada. 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 Obrigada.